A América Latina é uma região relativamente jovem, mas não será por muito tempo. O envelhecimento populacional cria uma série de desafios para os estados da região, responsáveis por fornecer proteção social de qualidade aos seus habitantes e de forma fiscalmente sustentável ao longo do tempo. Qual é o impacto do envelhecimento nos sistemas de pensão e saúde, especialmente para os mais vulneráveis? Como a informalidade do trabalho afeta esses sistemas? Quais são os efeitos das mudanças tecnológicas sobre o emprego e a proteção dos idosos? CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, apresenta o Relatório de Economia e Desenvolvimento RED 2020. Proteção Social para os Idosos. Desafios presentes e futuros na América Latina. Um documento-chave para saber como enfrentar os desafios de projetos dos sistemas de previdência e saúde na região e trabalhar por proteção social universal e de qualidade para os idosos. Inscreva-se em www.caf.com e participe do evento de lançamento regional do Relatório de Economia e Desenvolvimento RED 2020. Terça-feira, 3 de novembro, às 11 horas de Caracas, será transmitido virtualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí